Chegamos ao avião, ele levou de costas para o piloto, tinha o Pinta Costa à minha frente, presidente, Júlio Gil ao lado dele, e tudo para trás eram os advogados do homem e os guarda-costas. O Júlio Gil encosta a cabeça e começa a dormir. E aí eu digo, é presidente, e é quando eu caio a mim. Ah, presidente, tínhamos um pássaro na mão. Pegando aqui para o Inter, não é? Estes estão-me em pernas, e o presidente, não, vai ganhar, vai ganhar, vai ganhar, vai ganhar. Ah, presidente, e se perde? E é quando eu saque, não é? Amanhã quero o Porsche. Ali é quando eu digo a ele, eu não vou estar aqui até sábado ou domingo, quero as eleições, eu amanhã quero o Porsche. Ou então vem-me embora, não é? Vou para casa. E ele, para me acalmar, para me acalmar, que era inteligente. Ah, ok, amanhã vamos, amanhã vais para o Porsche. Arriscou. E o homem cumpriu, o Júlio Gil. Levando lá para um instante de automóveis, Porsche ao Porsche. E tinha que ser um Porsche para entrega já, ontem, não é? Vermelhos, negros, brancos, tudo o que, este, este... Não, eu tenho que ser homem, não posso entender daqui a dois meses, não. Quero um carro para agora, para levar já. Quero um Porsche para levar já. E aí quando ele me leva, não estava ali, ele leva-me lá para um... E estava sozinho o carro, não é? Eu estava num choque, não tem isso? Eu nunca tinha... 87 era um carro amarelo. Eu nunca tinha visto um carro amarelo. Mais um Porsche. É um Porsche. É verdade ou não? É verdade? Carro amarelo em 87. Ouça, marido amarelo. Não vi ainda. Não podia ser um carro amarelo em 87. Eu nunca tinha visto, mas pior ainda. A cor. A cor para os espanhóis. Eu não sabia naquela altura, soube depois. A cor de os espanhóis. Por isso é que só estava aquilo. Só estava aquilo. O que era vendido. E é quando o presidente... Oh, palinho, este carro é muito bonito. Grande gênio, grande gênio. É único, único.